É hora da gente falar agora sobre oportunidades, sobre qualificação. A gente tem divulgado aqui diariamente, daqui a pouquinho a gente vai trazer as oportunidades de emprego direto da Casa do Trabalhador. Hoje são mais de 100 vagas de emprego, viu gente? E quando a gente fala em emprego, a gente fala em qualificação. É por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Mariana Mundim, ela é da empresa Lemonbox. E é justamente sobre isso, qualificação profissional e o futuro das indústrias que a gente conversa agora com a Mariana. Mariana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom, primeiro eu gostaria de saber o que é a Lemonbox, né? Onde que fica essa empresa, do que que é essa empresa? Então, a Lemonbox, ela fica lá em Castilho. Nós somos uma empresa de qualificação e desenvolvimento profissional. Profissional e pessoal, as pessoas, qualificando para o mercado de trabalho. Olha que bacana. E há quanto tempo já que existe essa empresa, Mariana? Ela está seis meses no mercado. Seis meses. E por que vocês escolheram Castilho? Minha cidade de Berço, né? Ah, cidade de Natal. E a gente tem muitos ouvintes. Eu quero agradecer, inclusive, a audiência do pessoal de Castilho, porque Castilho fica aqui de Visa com Três Lagoas, é pertinho. E tem muita gente de Castilho que mora, é que na verdade trabalha aqui em Três Lagoas, né? Trabalha nessas grandes indústrias e por isso que é importante a qualificação profissional. Ô Mariana, então eu gostaria que você falasse para a gente qual o serviço que é oferecido lá nessa empresa de vocês. Então, a Lemonbox, ela é uma empresa de desenvolvimento profissional. Então, nós temos cursos desde a área de segurança do trabalho, como cursos em mecânica, elétrica, formadores para a indústria mesmo. Todos voltados para o setor industrial. Que maravilha. E a gente sabe da importância dessa qualificação, é que a gente tem falado diariamente. Três Lagoas, por exemplo, né? Não só Três Lagoas, mas a região mesmo. O próprio Castilho tem a usina ali, enfim, tem a Andradina também. A qualificação, ela é fundamental. As pessoas que querem conseguir um emprego, principalmente nessas grandes indústrias, precisam estar qualificadas, né? Exatamente. Elas precisam estar qualificadas, elas precisam estar preparadas para a demanda que a indústria oferece. Que é diferente o trabalho, como alguns conhecem, comércio com a indústria. Ela exige um perfil diferente do profissional. E é isso que a gente faz. A gente molda esse profissional justamente para atender e ter sequência de carreira na indústria. E como que tem sido a procura lá em Castilho? As pessoas têm procurado para se qualificar, Mariane? Tem. Muito grande, graças a Deus. O pessoal está procurando se qualificar muito. Olha que maravilha. E quais são os cursos que vocês oferecem lá? Nós temos o curso de operador de empilhadeira, temos o eletricista industrial, manutenção industrial, soldador. São os cursos que mais saem lá em Itaxi. Qual que é o período para se fazer esses cursos? Nós fazemos sempre em contracurso. Então, o pessoal que está trabalhando e quer se qualificar para entrar na indústria, que entra. Agora são 7 horas e 26 minutos. 7h26. A gente já volta nessa entrevista. A gente só vai ajustar aqui o microfone. Fernando, deu certo? Está ok? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Está beleza? Então, vamos continuar a entrevista aqui com a Mariana. Eu estava com um probleminha no microfone, mas já está tudo certo agora. Mariana, então, a gente estava falando sobre esses cursos, da importância da qualificação profissional. O prazo é rápido para as pessoas conseguirem ter a sua qualificação, ter ali seu certificado, que muitas empresas exigem esse certificado, né? Exatamente. Tem cursos rápidos, que duram um final de semana, mas tem cursos que eles são um pouco mais elaborados. Então, dura entre um mês, dois meses, para deixar o profissional já pronto para assumir. E, geralmente, qual que é a faixa etária que tem procurado vocês para se qualificar? De 17 anos até 62. Olha, que bacana. Todo mundo querendo a qualificação. Mas é importante isso, porque, às vezes, os jovens reclamam. Ah, eu não consigo o meu primeiro emprego, mas porque também não tem experiência. E, às vezes, as pessoas que já estão numa certa idade também, porque não tem a qualificação. Então, a qualificação é importante independente da faixa etária. Independente da faixa etária. Todo mundo que busca, quer se qualificar, tem espaço lá. A gente sabe que Castilho é um município pequeno, né? Em termos de emprego. Vocês têm ajudado essas pessoas que vão lá em busca da qualificação, fazer esses cursos, a conseguirem entrar no mercado de trabalho? Temos. Nós temos muito contato com o pessoal da indústria, né? Parte de RH. E, como a gente conhece esse perfil, na qualificação mesmo, a gente já vai separando as pessoas que vão se adequando às vagas. E a gente já faz o trabalho também de indicar. Isso é muito bom, né? Por isso que é importante as pessoas procurarem essas empresas que são especializadas na qualificação profissional. Porque, através ali, vocês ficam sempre sabendo onde tem emprego, como que as pessoas devem proceder, como montar bem um currículo também, né, Mariana? Exatamente. São vários passos, várias sequências para você conseguir ter essa qualificação e já entrar no mercado profissional. E ter essa porta de entrada é o diferencial que, muitas vezes, as pessoas não têm. Faz o curso, mas e agora? Ah, não. A gente também faz essa indicação, faz esse meio de campo, né? Exato. E a gente tem visto também muitos jovens, infelizmente, deixando a escola, né? Acabam não concluindo o ensino médio. Hoje, as empresas exigem pelo menos o ensino médio. Mas se tem um curso também, uma profissão, um curso técnico, isso ajuda muito também. Porque, às vezes, casa cedo, né? Não conclui os estudos. Então, é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, esses cursos profissionalizantes, né? Exatamente. É uma grande porta de entrada. Porque nós pegamos pessoas de todos os tipos de perfil socioeconômico diferentes, né? Então, cada um teve uma história. E essa porta, essa abertura, é uma oportunidade que, muitas vezes, eles ficam esperando. É verdade. E fica o recadinho aqui, então, gente. Você que pretende se qualificar, seja aqui de Três Lagoas, da região, dos sítios, você que é de Castilho, Andradina, toda essa região, procura o pessoal da Lemon Box. Onde que vocês ficam? Qual que é o endereço e o telefone para contato? É na rua Osó de Junqueira, 435, lá em Castilho. É muito importante a qualificação profissional. A gente não desperdice essa oportunidade, aproveite essas oportunidades. Quando tem essas empresas oferecendo esses cursos, principalmente nessa área, você falou de empilhadeira, enfim, tantos outros. Tem pessoal que trabalha na zona rural, às vezes quer conseguir um emprego nas indústrias. Sem qualificação, a gente sabe que não consegue. E tem muitas vagas, tem muitas oportunidades, principalmente aqui para Três Lagoas, né? Exatamente. É umas vagas, assim, que saem todos os dias. A indústria, ela está crescendo, então ela precisa de mão de obra, mão de obra qualificada. Então, as vagas, elas vão estar todos os dias e procurando o perfil correto. Que maravilha. Mariana, a gente quer agradecer pela tua presença. Deixar sucesso para vocês aí nesse empreendimento, nessa empresa, que vocês possam qualificar quanto mais pessoas. Porque a gente sabe que quanto mais pessoas preparadas e qualificadas, a gente tem uma sociedade melhor, enfim, a economia gira melhor, né? Exatamente. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos.